O SBT Brasil começa agora com a prisão de uma falsa médica em São Paulo. Ela tem uma clínica estética num bairro rico da cidade. A prisão em flagrante aconteceu durante uma consulta. A farsante usou um carimbo com o número do CRM de uma médica verdadeira e foi desmascarada pela polícia. Com o rosto escondido, Marcela Castro Gouveia, de 37 anos, deixou a delegacia. Era em um consultório neste prédio de luxo, na zona oeste da capital paulista, que a falsa médica atendia os pacientes. Marcela costumava divulgar o trabalho de estética em uma rede social, onde tem quase 90 mil seguidores. Eu sou a Marcela Gouveia, eu estou nesse mundo da saúde estética quase 13 anos. Eu clínico, eu tenho a minha clínica aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo. A médica verdadeira, que se chama Marcela Gouveia Oliveira, é otorrinolaringologista e recebeu uma denúncia de que uma outra pessoa se passava por ela. A pessoa denunciou que passou em consulta com a doutora Marcela Gouveia e que ela carimbou um pedido de exame e essa pessoa desconfiou que talvez não fosse médica, entrou pelo site do Quermesse e chegou ao meu CRM. Marcela procurou a polícia, que armou um flagrante com a presença de uma investigadora disfarçada. Uma amiga dela, com uma policial nossa, acompanhou a consulta e no momento que ela carimbou a requisição de exames, a nossa policial observou que se tratava do CRM da vítima e aí deu voz de prisão. No momento em que foi presa, a falsa médica confessou que usava o CRM de outra profissional e disse que era estudante de medicina, o que não foi comprovado pela polícia. A acusada, que na verdade é farmacêutica, foi presa em flagrante e vai responder por dois crimes, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. É um crime grave porque a gente não sabe as consequências que poderiam ter advindas dessas condutas que são específicas da medicina, de médico. A falsa médica passou por uma audiência de custódia, pagou 50 mil reais de fiança e vai responder ao processo em liberdade. Está remoendo, né? Falei, como uma outra pessoa está se passando, usando o meu CRM? Eu decidi tanto para conseguir estudo até hoje, então é um sentimento muito de, um pouco de revolta, sabe? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que só recebe denúncias relacionadas aos profissionais registrados e que esse caso é de polícia. O CREMESP reforça ainda que é importante consultar o site da instituição para conferir o registro do médico.